5 de Juízes, verso de número 27, 5 de Juízes, verso de número 27, se você achou, acompanhe comigo esta leitura, olha o que diz Aos seus pés, ele se curvou, caiu e deitou, aos seus pés, ele se curvou, ele caiu, onde se curvou, ali ele caiu morto Se você puder, eu queria que você repetisse comigo, diga, aos seus pés, tá fraco, diga, aos seus pés, ele se curvou, diga, caiu e deitou, aos seus pés, ele se curvou, diga, ele caiu, onde se curvou, ali ele caiu morto Levante a mão assim bem alto, diga, os inimigos de Deus, diga, os inimigos de Deus, cairão, diga, cairão por terra, diga, os inimigos de Deus, cairão por terra Com as mãos levantadas, diga, Deus, fala com a minha alma, o que preciso e não o que quero, no nome de Jesus, amém Israel tem uma lista, de mais de 13 juízes Os juízes julgavam a Israel, em uma época que a lei de Deus se perdeu E por causa do pecado de Israel, Deus fortalecia um inimigo Afim de que Israel se dobrasse ao Senhor, porque Deus nunca quis perder Israel de vista Em muito tempo, por vários anos, muitos dos opressores que era fortalecido pelo próprio Deus Subjugava a Israel Na terra, na agricultura, nos impostos E era um peso terrível de assolação E Israel se via acuado por fortes inimigos Eu não tenho tempo para listar todos os adversários de Deus E nem tampouco todos os juízes que Deus levantara Dentre tantos dos que Deus levantara Dos juízes, nós vamos observar uma grande lição A primeira lição que nós vamos observar É que todos os homens dos quais Deus levantara Era impossível aos olhos dos hebreus Estes indivíduos representar a sua nação A começar de um homem chamado Eúde Seu nome é Eúde E ele é canhoto da tribo de Benjamim Quando nós lemos essa expressão no texto O escritor está dizendo que Por ele ser canhoto da tribo de Benjamim Há aí uma discrepância Porque todo Benjaminto Todo Benjaminta Era chamado filho da mão direita Ou seja, este deveria ser destro E habilitado para a batalha Quando ficaram sabendo Que Eúde Sendo filho da tribo de Benjamim Que agora deveria ser destro Era canhoto Tornou-se uma chacota em Israel E para os adversários Numa ocasião em que Eglon Era o rei de Moab Que assolava Israel O texto diz que Nenhum dos hebreus Tiveram coragem de enfrentar Eglon A fim de entregar-lhe imposto E tributo no palácio E esse moço Que era um rapaz canhoto Que consideravelmente Todos nós sabemos Que o canhoto não é aleijado Mas é uma habilidade oposta A do destro E até dizem por aí Que os canhotos são mais inteligentes Mas naqueles dias Ser canhoto Na tribo de Benjamim Que se chamava filho da mão direita Era como se considerasse Esse canhoto Uma espécie de aleijado Porque o destro Sacava a espada Da perna esquerda E desferia o golpe Com a mão direita Este que é canhoto Não pode fazê-lo Porque ele não tem habilidade Com o braço direito Mas a Bíblia diz que ele fez um punhal E guardou na perna direita E se destacou A fim de ir entregar o imposto Pois quando ele chega A porta do palácio Nem os guardas Quiseram revistar-lhe Pois ele não oferecia perigo Por ser Benjamim E ser canhoto O que ninguém sabia É que a espada Que deveria estar Na perna esquerda Estava na perna direita Pois a habilidade dele Era oposta O que me chama a atenção É que Deus não está Atrás dos iguais Deus está em busca Daquele que é o oposto Mas decidido a ganhar a guerra Diga pra quem está do seu lado aí Diga independente Do seu dom Da sua chamada Da sua vocação Diga ainda Que você seja o oposto Do que o mundo E o que a sociedade diz Diga se o dom de Deus Estiver em você O golpe será desferido Diz a bíblia que esse juiz Julga Israel por aproximadamente 80 anos Quantos anos? Quantos anos? Eu não tenho tempo pra falar de outros juízes aqui Eu estou dando um exemplo pra vocês De que alguns desses aqui Na sua maioria A probabilidade de ser alguém Pra representar a sua nação Era mínima Mais ou menos nesse tempo A bíblia diz que aparece uma outra Numa lista de homens Vem lá uma mulher O nome dela é Débora Juíza Ela se assentava embaixo das Tâmaras Julgava Israel E ela era aliada a um homem chamado Baraque Ela é casada com Lapidote Numa época em que o rei Jabim Com 900 carros De ferro Açoitava Israel Mas essa mulher é uma mulher profetisa Ela não tem medo De julgar seu povo E nem de ser boca de Deus Pra sua nação Ainda que naquela ocasião Ser juíza E ser profetisa Era como que um preconceito Diante dos hebreus Mas quem Deus chamou Não tem medo de cara feia Quem Deus chamou Não tem medo de oposição Diga pra quem tá do seu lado Diga Eu só cheguei até aqui Porque eu venci muita cara feia Venci muita figuinha Quem Deus chamou Não tem medo de figuinha Dedo cruzado Não tem medo de macumba Não tem medo de nome na boca do sapo Não tem medo de vela acesa Não tem medo de mandinga Quem Deus chamou Não tem medo de demônio De trabalho Não tem medo de inveja De calúnia Essa igreja só chegou E está completando 15 anos Porque venceu crise Venceu adversidade Venceu perseguição E eu tenho uma notícia pra te dar Se o diabo não te segurou Até agora não te segura Nunca mais E ela precisa ganhar uma guerra A guerra é 900 carros de ferro Quantos carros de ferro? Quantos carros de ferro? E 10 mil homens Aí ela chama Baraque E diz pra Baraque Sobe o monte Tabo E vamos pra batalha Porque Deus vai nos dar Mas Baraque viu Que Israel Era fraco de arma E quem disse Que quando Deus chama Você precisa de arma humana Quem Deus chama Não precisa fazer a política Da boa vizinhança Quem Deus chama Vai com a tocha na cabeça E a chamada na boca Diga pra quem está do teu lado Diga Deus acreditou em você Foi por isso que ele te chamou Diga Deus quando te chamou Não marcou teu grau de escolaridade Não olhou a cor da tua pele Não olhou a textura do teu cabelo Ele só olhou pra tua coragem Diz você tem coragem Eu também quero te usar Você quer eu quero Se você quer eu quero Deus está dizendo Se você quer A minha mão vai te levantar Vai te levantar na tua casa Vai te levantar na tua empresa Vai te levantar na tua escola Eu estou profetizando E eu tenho uma notícia pra te dar Ninguém te segura mais Mas parece que Baraque não entendeu o recado Baraque está amedrontado com as circunstâncias Primeiro porque ele tem ao seu lado Não um homem Ele tem ao seu lado um mamu E é E ela o convoca Essa mulher Ela o intima E diz E aí Deus deu na nossa mão E ele recua E quando ele recua Ela profetiza pra ele Dizendo Porque você recuou Porque tem gente que é assim Ele acha o seguinte Se eu não fizer Ninguém vai fazer Se eu não cantar Ninguém vai cantar Se eu não pregar Ninguém vai pregar Se eu não profetizar Ninguém Irmão No reino de Deus Não tem bolacha mais gostosa do pacote Diga pra quem está do teu lado Diga se você não fizer Deus vai levantar outro Diga Sacode ele Sacode ela Cutuca ele Diga Se você não fizer Deus vai levantar outro Eu tenho uma notícia Pra dar aqui apóstolo Deus vai levantar gente Aliada pra igreja Plenitude Deus vai levantar gente Pra te ajudar Se você quiser Recebe essa palavra Que essa palavra é profética Deus está dizendo O fofoqueiro eu vou tirar O mentiroso eu vou tirar O caluniador eu vou tirar Mas eu vou trazer que Guerreiro pra te ajudar Vou trazer valente Pra te ajudar Receba esta palavra Davi do reforço Aí Só quem pode Levanta a mão Vem no glória comigo Abre a boca Abre a boca e dá A maior glória Que você puder Escute Aí ela profetiza pra ele E diz Deus dará Essa guerra Na mão de um mamu Na mão de um mamu Parece uma ironia do destino Novecentos carros Novecentos carros de guerra E dez mil homens E essa guerra vai ser encerrada Por quem? Por uma mulher Morreu Não jabim Os novecentos carros de guerra Foram interditados Mas a mente pensante da guerra Correu O estrategista Da batalha Correu Porque alguém acha que vai correr E se esconder Do juízo de Deus Alguém tá prejudicando Quebrando Arruinando Deixa eu dizer uma coisa Deus vai entrar em juízo no Brasil Alguém tá enganando Vendendo vacina mais caro Pisando no pescoço do pobre E organizando Arquitetando Enchendo o bolso E Deus está dizendo Eu vou pegar Cícera Alabaracamanassúbia Olha pra quem tá do teu lado Diga pra ele Diga pra ela Diga Deus vai encontrar Com Cícera Diga aí Tá chegando É sete de setembro Marca essa data Tá vindo um juízo de Deus Pra este país Os mentirosos já estão com a corda curta Os alabará Os ladrões Rombadores Da obra Da obra Do juízo Os roubadores Dos pobres E da viúva Já estão com a corda curta Deus vai puxar o anzal do país Tô sentindo Deus Tô sentindo Deus Pra isso Israel Tá orando Irmão não mexe com o crente Que tá orando Não Olha o que Débora Farou O paparaki Deus vai dar essa guerra Na mão De uma Mulher Morreu Jabim Os carros de guerra Foram interditados E a mente pensante Achou que ia se safar Mas a Bíblia diz assim E Jael Jael Sabe quem é Jael? Jael não é hebreia Jael é dos queneus Jael na verdade era mais aliado A Cícera e Jabim Do que aos israelitas Mas a Bíblia diz que o marido dela Chamado Heber Morava nos campos de guerra Aonde se colocava as tendas Porque eles eram nômades E aí eu fiquei perguntando comigo Por que que Deus chamou Jael Pra fazer esta obra De livramento Porque o segredo Tá no nome dela O nome dela Jael Significa cabra montês E a cabra montês Ela tem uma peculiaridade Qual é a peculiaridade da cabra montês? Ela tem estabilidade Pra andar em penhasco Porque Deus não pode chamar Quem cocheia entre dois pensamentos Deus não chama Quem divide o coração Deus não chama Quem pende apenas pro lado De onde a banda toca melhor Deus chama alguém Que ainda que o terreno Seja instável Ele está como a Bacuque Dizendo ainda que a figueira Não floresça Ainda que o produto Da oliveira minta Diga pra quem tá do teu lado Diga sabe porque Deus te chamou? Diga porque você não retrocede Mesmo quando a casa tá caindo? Diga sabe porque Deus acredita no teu ministério? Sabe porque você não arregou até agora? Porque tá tudo dando errado Tá tudo conspirando contra E você tá dizendo Eu sei que o meu Redentor vive Ô glória Ô glória Sabe porque essa igreja tá aqui? Em plena pandemia Porque aprendeu a surfar na onda da prova Sabe por que essa igreja tá aqui? Porque tem estabilidade É por isso que Covid não fecha a igreja Mentira não fecha a igreja Crise não fecha a igreja Deus te chamou pra ter estabilidade No terreno Então em primeiro lugar A gente vê aqui uma qualidade de Jael Qual é a qualidade de Jael? Ela tem estabilidade Em um terreno Que oscila Segundo Ela é nômade Ela é o que? Não tá fraco Ela é o que? Nômade E ela vai guerrear por uma causa No bem comum E não em detrimento de si Porque ela não tem lado Ela tem defesa pela verdade Ela não é daquela Que faz a mentira virar verdade Mas ela tá disposta a sofrer pela verdade Ainda que alguém ache que é mentira Porque o que tem de gente querendo ganhar nome Só pra ficar bem na fita Ainda que a mentira Passe como verdade Ele ficando bem Tá tudo bom Mas Jael não é esta mulher Jael está buscando libertação para o povo Não em detrimento de si Mas pelo bem de uma comunidade Olha pra quem tá do seu lado E diga Sabe por que Deus está procurando você? Vai levantar você Porque você não tem coração egoísta Você não pensa em se beneficiar apenas Você quer que a benção de Deus alcance você Sua casa Seus filhos Seus amigos Seu vizinho Ei irmão Crente não pode ser egoísta Vamos parar com esse negócio Nós não podemos ser egoísta Deixa eu dizer uma coisa A gente precisa entender Que o Brasil é um estado laico Não é só os cristãos que precisa vencer Os espíritas precisam vencer Ainda que não professem a mesma fé Mas precisam vencer financeiramente Economicamente Nós não podemos bater no peito e dizer Só os crentes vão triunfar Não, não Deus não é injusto A Bíblia diz que o mesmo sol que vem pro ímpio Vem pro justo Deus trabalha com medidas iguais E Deus está dizendo Pra levantar o meu povo Pra mudar a história Eu vou abrir a porta pro justo E vou abençoar também Aqueles que não conhecem o meu nome Jael é essa Diga pra quem tá do seu lado Diga não deixe Tá fraco? Diga a força Diga não deixe Tá fraco? Diga a força Diga não deixe O egoísmo Tomar o seu coração Diga porque Quanto mais Eu me dou Eu me entrego Eu favoreço Enquanto você contribui Na minha casa Eu faço vitória Na tua família Enquanto você tá aqui Glorificando o meu nome Meu anjo tá marchando Lá dentro da tua casa É a medida Ela aprendeu a andar Em um terreno Que ninguém andava Diga pra quem tá do seu lado Diga Deus Não tá fraco Eu já vou terminar Diga a força Diga Deus Vai te dar estabilidade Pra você andar Em um terreno Que ninguém tá andando O que teve de crente Nessa pandemia Que prosperou O que teve de gente Que nessa pandemia Decolou Porque tudo dizia Que alguém ia afundar Mas quem anda com Deus Aprende a surfar na prova Ai Alguém tá doido com você E não entende Porque tudo conspirava Pra você Morrer Dar errado Fali Quebrar E você tá desfilando Na passarela da vitória Anda lá Subre calama Diga pra quem tá do dolo Diga porque Eu aprendi a andar Nos penhasco Diga eu aprendi A andar nos penhasco Oh glória E eu tenho uma notícia Pra te dar Tua casa não quebra Tua família não acaba Teus filhos não desvia Ninguém vai pras drogas Não vai pra bebedeira Não vai pra mão do diabo Na tua casa vai ter diácono Presbítero Missionário Pastor Canto Médico Juiz Advogado Vai ter profeta Vai ter virada De cativeiro Pega esta palavra Agora Pra terminar Oh glória Ela habita em Tendas Ela habita em Ela habita em Você sabe que Quem habita em tendas Não vive em conforto Ela também não procura Um local calmo Porque a bíblia diz Que eles habitavam Em campo de Guerra Quem mora em Campo de guerra Dorme pouco Come rápido É estrategista Habilidoso Deus está dizendo Abre teu olho Te habilita Porque eu estou Precisando de você Pra uma obra Grande Diga pra quem Tá do seu lado Diga Começou uma nova Etapa na tua vida Diga E te prepara Porque Deus Vai começar A te usar Pra defender Muitas Causas Diga Te prepara Pra orar Pelo que você Nunca orou Cantar Pelo que você Nunca cantou Fazer o que você Nunca fez Deus Deus está Deus está Deus está te dando Estratégia Diga pra quem Está do teu lado Diga Recebe Estratégia de guerra Recebe Estratégia de guerra Você está recebendo Estratégia Eu estou sentindo Que está vindo Estratégia Nesses 15 anos De plenitude Deus está dizendo Eu estou dando Estratégia Pra este povo Pra esta igreja Pro apóstolo Tá chegando Um tempo Diferente Aqui Termino A bíblia diz Que Cícera Bateu na porta De Jael E quando bateu Na porta De Jael Ele foi Buscar socorro Porque ele Tinha certeza Que por ela Ser nômade Seu marido Ser queneu Ela daria A ele Abrigo E de fato Deu Diga pra quem Está do seu lado Diga Deus Diga forte Diga Deus Já está dando A guerra Por encerrada Na sua mão Diga É você Quem vai decidir Se encerra ela Ou se alia ela Porque tem guerra Que Deus coloca Na nossa mão Pra gente encerrar E a gente quer prolongar Um assunto Que Deus quer terminar A bíblia diz Que Cícera Bateu Na porta De Jael E ela podia Dar abrigo Sem matá-lo Mas como ela Sabia da verdade Mesmo não sendo Pelo seu povo Mas por uma causa Justa Ela disse Entra Já estava na mente Ela maquinou Ela disse Entra E a bíblia diz E pediu-lhe água Ela disse Não, não vou te dar água Não, vou te dar uma coalhada Pra te refrescar A bíblia diz Que deu a ele Uma coalhada Colocou ele Perto da cama E disse Deita Aí ele disse Se chegar alguém Me procurando Não diga Que eu estou Que ela disse Imagina Não vou dizer Dorme Ela passa Uma segurança A ele E a bíblia diz Que ele Curvou Olha o texto Curvou Deitou Caiu E quando ele Dormiu Ela foi Até A porta Da tenda Pegou Uma estaca E percebeu Que ele Dormia Tranquilamente E a bíblia diz Que enfiou Lhe a estaca Nas temporas Atravessou O crânio Matou Cicera Deixou Deixou Prostrado E o que me chama Mais atenção É que o texto Diz assim Caiu Deitou E morreu Esse ato Esse ato Prostrar Cair Deitar Estava muito ligado A um ato De humilhação Que naturalmente O homem Nesta condição Muitas Muitas vezes Humilhava Uma mulher Até num ato Sexual Da cama Num ato Conjugal Se você ler O original Você vai ver que tem Uma grande ligação A isto Há uma grande Especulação De que alguns autores Dizem Da possibilidade De Cicera Ter até tentado Contra O pudor Daquela mulher Porque todo homem De autoridade Se sentia grande Ao ponto De querer abusar As pobres mulheres Mas ali não Ali ela tinha Tanta autoridade Que ela estava dizendo Onde você curvar É onde você vai deitar E onde você deitar É onde você vai cair E onde você cair É onde você vai morrer Sabe o que Deus está dizendo? Eu trouxe o mal Até você Só pra se curvar Diante daquilo Que eu coloquei Na tua vida E Deus está dizendo E a estaca Que está na tua mão Nada mais é Do que a palavra De autoridade O céu Toma a minha boca Onze e doze Pra pregar Aqui na plenitude E dizer pra você O que começou Curvar Diante do teu caminho Que veio do mal Diz o Senhor Por essa palavra Ele não levanta mais Vai cair Vai morrer Ah não Você não entendeu Você não entendeu Você não entendeu Eu queria que você Eu queria que você Virasse pra quem está Do teu lado E dissesse pra ele E pra ela Diga O mal que começou Cair E se curvar Não terá mais Força Pra se levantar Vai cair E vai morrer Diga pra quem está Do teu lado Diga Vai cair E vai morrer Você se lembra O que fizeram Contra Mardoqueu E a Bíblia diz Que quando a mulher De Amã Ficou sabendo Que a cabeça De Mardoqueu Foi exaltada No palácio E que Amã Teve que buscar ele E sair declarando Pra toda a cidade Quando a Amã Chegou em casa Ela disse pra ele Se você Já começou Cair Diante desse homem Não se levanta Mais Estou sentindo Muita autoridade Aqui Diga pra quem Está do teu lado Diga O mal Está fraco Diga O mal Está fraco Diga O mal A perseguição A calúnia Que já começou Se curvar Diante de você Diga pra quem Está do teu lado Diga O que veio Veio pra matar Posso profetizar Apóstolo Posso profetizar O que veio Contra esse ministério Veio pra fechar As portas O que veio Contra esse ministério Esse semestre Esse ano Veio pra acabar Com a reputação Da igreja A plenitude Mas Deus está dizendo Eu já fiz O mesmo mal Que veio Pra matar Fazer assim Curvar Cair Deitar E morrer Deus está dizendo O que veio Pra matar Não vai matar O que veio Pra matar Vai morrer O que veio Pra matar Vai morrer Porque é assim Alguém acha Que detém Um poder E usa Das armas Pra querer Nos matar É assim Alguém se usa Da nossa fraqueza Alguém se usa Da nossa Deficiência Do nosso Déficit E vem Armado Pra matar Mas ele Não sabe Que a gente Trabalha Com estaca Ô glória Olha pra quem Tá do teu lado Diga pra ele Diga pra ela Diga Eu fui habilitado A trabalhar Com estaca Diga pra quem Tá do teu lado Diga E na minha Tenda Cícera Não fica em pé Diga pra quem Tá do teu lado Diga Na minha casa Demônio Não fica em pé Na minha família Demônio Não fica em pé No meu Ministério Macumba Não fica em pé Deus está dizendo Toda obra Do mal Que veio Pra ficar em pé Hoje O céu Manda pregar Vai cair Cavalo Vai cair Cavaleiro Vai cair Mentira E vai cair Mentiroso Eu tô sentindo Autoridade Aqui Deus está dizendo O que era Pra morrer Vai viver O que era Pra parar Vai andar O que era Pra travar Vai liberar Recebe agora Porque eu tô sentindo O céu Manda dizer Vai começar Um tempo De liberdade Levanta a mão Pra dar glória Levanta a mão Pra dar glória Abre a boca Solta o maior glória Que você puder Vem comigo Vem comigo Abre a boca Eu vou perguntar E você vai gritar Caiu Eu vou perguntar E você vai gritar Caiu A inveja O demônio A mentira O covid A guerra A vitória Nossa Pelo sangue De Jesus Fica de pé Onde é Onde é Estou sentindo Deus Aqui Já vamos orar Não tem mais o que falar Porque eu tô ouvindo Barulho de carros de guerra Do adversário Caindo aqui Olha pra quem tá do seu lado Diga Essa data Esse dia Esta noite É profético Pra tua vida Não diga forte Diga Tudo que se levantou Pra vir no teu encalcio Pra te matar Pra te derrubar Pra te desfalecer Diga Vai curvar Vai deitar Vai cair E vai morrer Diga toda sentença do mal Vai curvar Deitar Cair E morrer Diga curvar Deitar Cair E morrer Curvar Deitar Cair E morrer Vai deitar Vai curvar A mentira Vai deitar Curvar Cair E morrer O diabo Vai deitar Curvar Cair E morrer A mentira Macumba A inveja A guerra A enfermidade Enquanto você tá aqui O Senhor tá entrando nos leitos de hospital Visitando a tua família Visitando a tua casa A enfermidade vai deitar Curvar Cair E morrer E você levanta a mão e solta O maior glória Agora Solta 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 Abre a boca Abre a boca Um minuto de glória Um minuto de glória Vai passar uma labareda de fogo aqui agora Aonde tá os vasos Cadê Abre a boca Deixa eu ver Ali já começou a cair Eu quero alguém me ajudando aqui Falando em línguas estranhas Eu estou ouvindo Um barulho Dos anjos de Deus Vindo ao encontro desta igreja É noite Triunfar Aleluia Tchau Levante a mão bem alto Diga toda a guerra Tá fraco Diga toda a guerra Que se levantou Contra a minha casa Diga toda a assolação do mal Diga toda a força maligna Toda a mentira Projetada Contra a minha casa Contra a minha chamada Contra a minha saúde Todo o covid Diga toda a pandemia Alastrada pelo Brasil Hoje Na autoridade de Jesus Começa a curvar Começa a deitar Começa a cair Diga aí Vai morrer Diga o que caiu Diante do Deus dos crentes Diante do Deus da igreja Não se levantará Aplauda forte E dá o grito de glória bem alto Deus abençoe Diga toda a guerra Ou seja Você vai ficar Digaぁ E dá o grito de glória bem alto Es tempo